Começamos a fazer, naquela pegada do boteco, de quatro, cinco horas de show, o negócio foi entrando gente, tinha 50 mil, tinha 100 mil, tinha 200, tinha 500, tinha 700, tinha 800 mil pessoas e ninguém entendendo nada do que estava rolando, porque se você pegar, por exemplo, um televisor que tem 700, 800 mil televisores ligados, você bota uma média de cinco pessoas em cada televisão, você impactou quatro milhões de pessoas, cinco milhões de pessoas, então assim, fizemos a live, foi maravilhoso, no outro dia, a Silmara, todo mundo que trabalha com a gente, da gravadora, enfim, o pessoal do YouTube de fora, o que aconteceu aí no Brasil? A gente teve um pico gigantesco de acessos, como que isso aconteceu? Não, foi uma live que a gente fez de fora, enfim, o pessoal do YouTube. E aí, do YouTube? Vem comú, a gente teve um vídeo de atentar acesso à cloud, e vou que se Michelle, eu vou voltar, gente, filmar firmes e me ajudando aqui no Brasil, e aí você vai lá? Eu já vou tomar um vídeo de fato, enfim, eu vou arkadaşlar o seguinte, Winter, Eu vou contar esse vídeo, eu vou ornaments a Haben Cinco Tauria!!!